Na casa da Valéria, lá se vai uma semana com as torneiras secas. Ela mora com um filho nesta casa, no setor Boa Vista, em Senador Canedo, e precisou comprar galões de água mineral para beber e cozinhar. As roupas sujas vão se acumulando e banho eles só tomam na casa de parentes. Está muito calor e a gente sem água aqui. Esse ano foi a pior seca que eu vi aqui no Senador Canedo. A última vez que literalmente entrou água aqui na casa da Valéria foi no fim de semana, quando o irmão dela encheu esse galão aqui com capacidade para 200 litros de água. Ele mesmo pegou, colocou numa carretinha, buscou água de um lago aqui próximo. Mas olha aqui, o Michael vai mostrar. Já está praticamente vazio esse galão. Ela distribuiu um pouco de água aqui em outros baldes, galões menores, para poder passar durante a semana. Está aqui. E Valéria, isso aqui basicamente é para emergência mesmo. Como que você está usando essa água aqui? Eu estou usando assim para o básico, para dar descarga no banheiro, passar um pano na casa que não pode jogar água. Às vezes, porque o cachorro faz bagunça, eu jogo uma aguinha aqui na área e só. Flagramos o caminhão-pipa da companhia de abastecimento chegando na casa da Ivanilde. Veio, mas demorou. Ela fez o pedido há nove dias. Assim mesmo que meu esposo foi lá na prefeitura pegar a água, entrou com o caminhão e pediu o pezinho aqui. Na casa da Suzana, foi preciso pagar para um caminhão-pipa particular trazer água para a família e casas vizinhas. Um rateio de 800 reais, mas serviu para pouca coisa. Vai ter que comprar mais água. Nós já estávamos aqui conversando entre nós, nós vamos ter que comprar mais água de caminhão. Agora eu fico assim indignada, você sabe por quê? Porque a gente paga a água que está vindo do mesmo jeito, entendeu? Do mesmo jeito, cobrando, sabe? A gente tem direito porque a gente paga imposto. De acordo com o Ministério Público, a estação de bom sucesso, que é a principal aqui de Senador Canedo, está com a capacidade 30% reduzida, porque choveu pouco e falta água. A situação impacta principalmente a região mais alta de Senador Canedo e que, por uma grande ironia, é a que fica mais próxima dos reservatórios. Por enquanto, a situação deve permanecer dessa forma, com interrupções pontuais, de acordo com a empresa de abastecimento, até que as chuvas cheguem para valer. A promotoria de Senador Canedo explica que foram muitos anos, sem investimentos consistentes, que teriam começado apenas a partir de 2021. Um plano emergencial teria sido elaborado pela Prefeitura para ampliar a estação de tratamento de água e construir um novo reservatório. Mas o problema ainda deve levar tempo para ser resolvido de vez. Vai armazenar águas para o próximo ano e provavelmente esse problema será minimizado a cada ano que passa com novos investimentos. Então, com a chegada das chuvas, acreditamos que em cerca de cinco dias, no máximo uma semana, a questão do abastecimento estará normalizada.